A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vivo por ela sem saber se encontrei ou me encontrei Já não lembro como foi, mas ao final me conquistou Vivo por ela que me dá toda a minha força de verdade Vivo por ela e não me pesa Vivo por ela eu também e não há razão pra ter ciúmes Ela é tudo e mais além, como o mais doce dos perfumes Ela vai onde quer que eu vá, não deixa a solidão chegar Mas que por mim, por ela eu vivo também É a musa que te invita A soñar com coisas lindas Vivo por ela que me dá todo o amor que é necessário Forte e grande como o mar, grande e menor do que um aquário Vivo por ela que me dá Forte valor e realidade Para sentir-me um pouco vivo Como dói quando me falta Vivo por ela que 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 me falta Vivo por ela, me dei Cada dia uma conquista A própria turista Resenha também Vivo por ela porque vai Dándome sempre a salida Porque a música é assim Fiel e sincera de por vida Vivo por ela que me dá As noites livres para amar Se eu tivesse outra vida Seria Ela também E ela me deu Por ela também Eu vivo por ela Eu vivo por ela